Aflição no interior do Piauí. O rompimento de uma barragem destrói casas no caminho das águas. A Polícia Federal prende os suspeitos de falsificação e desvio de dinheiro pela internet. Nossos repórteres mostram os direitos de quem tem plano de saúde e quer planejar o tamanho da família. Ameaças da Coreia do Norte fazem americanos e sul-coreanos elevarem o alerta militar. O senador José Sarney admite que recebia indevidamente o auxílio moradia. Abusos de trânsito com carros do Senado passarão a ser multados. Anunciados detalhes do novo Exame Nacional do Ensino Médio. A Justiça manda o governador de Rondônia se afastar do cargo. Confirmados mais quatro casos de gripe suína no Brasil. Na terceira reportagem da série, o trabalho social de batistas e de adventistas com crianças e adolescentes. E os cortes na lista de convocados pela Seleção Brasileira. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A enxurrada provocada pelo rompimento da barragem de algodões no Piauí ontem à tarde arrasou a zona rural de dois municípios da região norte do estado. A reportagem é de Amorim Neto e Magno Bonfim. A imagem registrada pelo celular de um agricultor mostra o momento em que parte da parede da represa cedeu. Em menos de uma hora, quase 50 bilhões de litros d'água desapareceram do reservatório. A água passou por aqui com tanta força que limpou todo o vale. Arrastou árvores, torres de energia elétrica e casas. Ali tinham várias. Os moradores conseguiram fugir quando escutaram o estrondo da parede desabando. Este agricultor viu quando tudo aconteceu. Um estrondo muito forte. E nós estávamos de frente com a barragem, faltando mais ou menos um quilômetro para chegar na barragem. Quando ela rompeu, ela levantou um torno de água para cima, igual a nuvem, aproximadamente 50 metros. Eu parei e desceu levando tudo. A barragem em algodões foi construída entre duas serras. Há 15 dias, ela encheu tanto que transbordou pela primeira vez, como o Jornal Nacional mostrou. A água provocou uma erosão de um quilômetro entre o Sangradouro e a parede da represa. Os engenheiros esperaram o nível da água baixar para começar uma obra de contenção. Mais de 800 famílias que viviam nas redondezas foram retiradas às pressas e levadas para abrigos. Mas os agricultores afirmam que foram autorizados a voltar. O engenheiro autorizou que era para o povo voltar, portar na cidade. E voltou uma parte grande de gente. Mas a barragem não resistiu a dois dias de chuva forte na cabeceira do rio Pirangi, entre o Piauí e o Ceará. E se rompeu. A enxurrada inundou uma extensão de mais de 100 quilômetros nos municípios de Cocal e Buriti dos Lopes. Equipes da Defesa Civil do Estado e do Corpo de Bombeiros trabalham sem parar, na tentativa de localizar moradores desaparecidos. Muitas pessoas só puderam ser resgatadas de helicóptero com a água pela cintura. Nós tivemos que tirar cerca de 10 mil pessoas de ontem, por volta das 14 horas, até o dia de hoje. Percorri toda a região. Se eu pudesse usar uma figura de linguagem que o mundo conhece, eu diria que é um tsunami ali com destruição total, especialmente nas proximidades da barragem. Pois é, há 15 dias, Amorim Neto entrou ao vivo aqui no Jornal Nacional, falando exatamente de lá da barragem. Hoje, Amorim, boa noite para você. Você está em Teresina. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é sobre o número de vítimas desse acidente, mortos e desaparecidos. Boa noite, Bonner, boa noite, Fátima, boa noite a todos. São seis equipes do Corpo de Bombeiros que estão trabalhando na região de Cocal, uma região muito grande. Quatro dessas equipes retornaram agora há pouco para a cidade, trazendo alguns números. Por exemplo, já são quatro mortes, uma criança, uma adolescente e dois adultos, quatro mortes confirmadas e onze desaparecidos. Esse número de desaparecidos é uma estimativa. Segundo relatos de agricultores da região, como a região é muito extensa, esse número pode ser maior. Mas as fontes oficiais não confirmam esse número. Amorim, já se passaram mais de 24 horas do rompimento e a água até já baixou, como você mostrou. Qual é a grande dificuldade, então, para se chegar ao número realmente de vítimas? Olha, Fátima, a dificuldade é justamente porque a região é muito grande e o acesso é muito difícil. E também a comunicação. Por exemplo, ontem à noite os militares não conseguiram acesso a áreas. Eles começaram a ir para esses locais somente hoje pela manhã. E passaram o dia todo sem retornar. O que acontece? Para ir contando, para ir sabendo, tendo a certeza de desaparecidos, essas pessoas precisam aparecer, precisam estar na cidade, precisam fazer contato com as suas famílias. E por isso, como algumas pessoas ainda não fizeram contatos, essas pessoas são consideradas desaparecidas. Mas aí as autoridades não confirmam como dado oficial. Agora, as autoridades que hoje chegaram a falar em 100 desaparecidos, nós ouvimos isso ao longo do dia, ao fim do dia estavam, então, procurando tranquilizar as pessoas. Porque 11 realmente é um número muito menor e ainda há essa ressalva de que esses 11 desaparecidos não são necessariamente 11 mortes. Não é isso, Amarim? Exatamente, desaparecidos não há nenhuma certeza. Essas pessoas podem, por exemplo, como elas precisaram, Bonner, correr, fugir às pressas, pode ser que essas pessoas estejam perdidas na mata. E é o que é, há uma torcida na cidade para que essas pessoas não estejam mortas, claro. Na cidade e em todo o Brasil para que esse número não passe disso, né, Amarim? Obrigada, Amarim, pela sua participação aqui ao vivo no Jornal Nacional e vamos continuar nessa torcida para que se encontrem essas pessoas. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã. A zona de convergência intertropical vai manter as nuvens carregadas em parte do Nordeste e do Norte, pelo menos até quarta-feira. Chove forte de Sergipe ao Acre. Ventos úmidos também causam chuva intensa entre o litoral de São Paulo e o do Rio de Janeiro. No centro do país, sol. Nas outras regiões, pancadas de chuva e com mais intensidade, do Rio Grande do Sul a Mato Grosso do Sul. Mínima de 7 graus em Porto Alegre e máxima de 27 em Cuiabá. O fim de semana será de tempo instável no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Manaus. Na capital gaúcha, termômetros dentro da média pela manhã. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, se queixou de colegas do governo ao presidente Lula. Ele disse que projetos ambientais foram prejudicados e que o presidente Lula vai advertir os outros ministros. Vários ministros combinavam uma coisa aqui e depois iam lá no parlamento, cada um com a sua machadinha, patrocinar emendas que esquartejavam e desfiguravam a legislação ambiental. Ele disse que isso não era aceitável, que ele ia chamar os ministros, que o que fosse combinado entre os ministros e ele não dava direito a cada um, cada denite da vida e lá atrás de um deputado para desfazer tudo aquilo que tinha sido combinado aqui. O diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, declarou que o órgão não faz lobby no Congresso Nacional. Luiz Antônio Pagô afirmou que o DENIT é um executor de obras, cumpre todas as leis e normas e não faz nada à revelia do governo. A morte de uma criança e a infecção de outras 15 por um vírus que provoca bronquite e pneumonia levaram ao fechamento da UTI da Maternidade do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo. Um dos bebês infectados já teve alta e dois permanecem em estado grave. Outras 11 crianças foram internadas em ambiente separado e ainda não manifestaram os sintomas da infecção. A maternidade fazia 300 partos por mês. A UTI deverá ficar fechada por pelo menos 10 dias. A seguir, a prisão de suspeitos de desviar dinheiro pela internet. E os direitos de quem tem plano de saúde e quer planejar o tamanho da família. Três voos foram desviados do aeroporto de Congonhas ontem por causa da interferência de uma rádio pirata na comunicação. Dois deles pousaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o terceiro no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. Hoje, uma das rádios piratas causadoras dessa interferência foi fechada pela polícia em São Paulo. A Polícia Federal prendeu 80 pessoas em 12 estados e em Brasília. São suspeitas de falsificação de cheques, clonagem de cartões de crédito e desvio de dinheiro de contas bancárias pela internet. Um brasileiro também foi preso em Maryland, nos Estados Unidos, por agentes da Polícia Federal de lá. Ainda não se sabe o valor desviado pelas quadrilhas. No Rio de Janeiro, policiais civis prenderam 15 pessoas acusadas de integrar uma das principais milícias do estado. Segundo os agentes, depois de invadir esse conjunto habitacional, o grupo paramilitar passou a vender os apartamentos e a cobrar taxas mensais dos moradores. Os criminosos também estariam exigindo pagamento por serviços clandestinos de TV por assinatura e internet. Os 23 prédios foram construídos pela Caixa Econômica Federal. Foram apreendidas armas e munição. Entre os presos estão dois advogados e dois PMs. Segundo a polícia, o grupo atuava em mais de 20 comunidades do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. O índice geral de preços do mercado, medido pela Fundação Getúlio Vargas, foi negativo em maio. Ou seja, registrou deflação de 0,07%. O IGPM é usado para corrigir contratos de aluguel. No mercado financeiro, o dólar caiu pelo quinto dia seguido e fechou cotado a R$ 2,009. A Bolsa de São Paulo fechou acima dos 53 mil pontos pela primeira vez desde setembro do ano passado. A alta do preço das matérias-primas e o cenário externo positivo ajudaram a Bovespa hoje. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque também subiu. Uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga os planos de saúde a criarem uma rede de apoio para os segurados que desejarem fazer planejamento familiar. Foram 10 anos de espera por esses segundos. Hoje o ultrassom confirmou Tatiana vai ser mãe. De dois, talvez três, entre exames, consultas com médicos, remédios e o processo de fertilização, o casal gastou cerca de 10 mil reais. Eu parcelei em quatro cartões de crédito a clínica e fiz um empréstimo para os medicamentos de 10 vezes. A tendência é que as despesas diminuam. Uma resolução da ANS agora obriga os planos de saúde a criarem uma rede de assistência para quem quer ou não quer ter filhos. Os interessados vão receber orientações sobre os melhores métodos entre os quase 200 procedimentos de fertilização ou de contracepção. Desde o ano passado, uma outra resolução já obrigava os planos a cobrirem despesas com exames, como espermograma, endoscopia do útero, ultrassom e dosagem hormonal. E diversos procedimentos para as mulheres, como retirada de mioma, desobstrução de trompas ou laqueadura e implantação de DIU hormonal. E para os homens, como cirurgia de fimose e vasectomia. Os planos não são obrigados a oferecer pílulas anticoncepcionais e preservativos. As regras valem para todos os contratos assinados desde janeiro de 99, mas não contemplam os procedimentos mais caros, inseminação artificial e fertilização in vitro, o chamado bebê de proveta. Bruno e Raquel, que está no segundo mês de gravidez, não sabiam que o plano deveria cobrir alguns procedimentos. teriam economizado quase 7 mil reais. A economia que o plano nos dá, a gente pode investir amanhã na educação dos filhos, na criação, até mesmo em fazer o quartinho, né? Já ajuda, né? É, já economiza bastante. Já fico, já começo, já começa mais aliviado, com certeza. O Jornal Nacional vai ser interrompido agora pela propaganda partidária obrigatória. Dentro de 10 minutos, o trabalho social de igrejas evangélicas com crianças. E mais 4 casos de gripe suína no Brasil. O atendimento a crianças é o tema de hoje da série especial que o Jornal Nacional está mostrando essa semana sobre o trabalho social de algumas das muitas igrejas evangélicas do Brasil. Hoje nós vamos conhecer a ação dos adventistas e a dos batistas. O que pode acontecer quando alguém decide simplesmente ajudar? Estender a mão para quem precisa? Bom dia, Melena. Dormiu bem? Bom dia, vamos acordar. Jovens demais para ter lembranças que só existem em sonhos. O dela esta noite foi com a mãe, com quem não pode mais morar. Mas de verdade é que é bem melhor do que o sonho, porque ela é real, e o sonho não. Por que você não está com ela? Sei lá, gente, se não se der, não vem muito não. Esta é uma rua especial. Aqui nestas casas, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, moram meninos e meninas que foram retirados da guarda dos pais por ordem da justiça. Essa aqui é a cama de Itaísa, essa aqui é a minha cama. Elas viviam largadas nas ruas, pedindo dinheiro nos sinais de trânsito, sofrendo todo tipo de violência. Alô? Oi mãe, eu fugi, porque você queria me bater muito. Tchau, beijo. Para dezenas de crianças que pareciam não ter futuro, este é o seu novo endereço. A Associação Evangélica Resgate e AME, que muito bem poderia se chamar de Rua da Esperança ou da Salvação. Entra na minha casa, entra na minha vida. Hoje o abençoado pão de cada dia vem pelas mãos dos integrantes da Igreja Batista Brasileira, uma das várias igrejas que derivam da Igreja Batista, fundada no século XVII na Inglaterra. Os batistas são hoje no Brasil um milhão e meio de fiéis, que frequentam cultos em 7.500 templos. A doutrina pentecostal, ela enfatiza muito essa capacidade dos indivíduos em desenvolver o dom do Espírito Santo. Outro é a alegria nos momentos de reunião. É uma grande família unida pela fé, que tem suas regras. Escola todos os dias. Vai no cobre, pequenininho vai no cobre. Depois dos estudos, almoço, aulas de reforço, de música e de dança, não tinha um futuro. Hoje sonham até com a universidade. Simone é uma das poucas mães que ainda aparecem por aqui. A filha dela sabe que a esperança de reunir a família de novo está no abrigo. Eu me mantendo aqui dentro vai ser melhor para ela, porque eu não... Quando você sair? Quando sair eu vou ajudar ela, porque se eu não ficar aqui eu não vou ter futuro, né? Você quer ser o quê? A advogada. Você quer ser advogada? O que você quer fazer? Quando você for advogada. Eu quero defender direito das pessoas. A rua encantada, construída com o cimento da fé no evangelho, só está no mapa graças à assistente social Gislaine. Vinda também de família muito pobre, começou dando atenção e carinho a crianças de rua em um banco de praça. Tudo começou de forma despretensiosa, apenas uma rua, mas a coisa foi chegando... A cidadinha está crescendo. Aí a gente conseguiu comprar uma rua para as crianças, uma rua sem sofrimento, né? Nesta favela do Rio, seguidores do evangelho viraram pescadores de crianças mergulhadas na vida violenta do bairro. A função do Centro Adventista de Desenvolvimento Comunitário é ensinar a palavra de Deus e fazer sorrir, por dentro e por fora. A Igreja Adventista foi criada nos Estados Unidos no século XIX e tem hoje no Brasil 1 milhão e 200 mil fiéis. Guardam o sábado para atividades religiosas e valorizam as coisas da natureza. Alimento saudável, sem agrotóxico para as crianças no segundo almoço do dia. Tem jeito de escola, mas o centro mais parece mesmo uma grande gincana, que começa aos 7 anos de idade e vai até os 15. Jogos, brincadeiras, música o tempo todo. Resultado? É muito gostoso de jogar. Mudou muita coisa, cara, em mim, porque antigamente eu não sabia muitas pontas, assim, na escola. Aí depois que eu fui aprendendo aqui, aí eu tô, até hoje tô aprendendo e tô na sétima série. E indo em frente? Indo em frente. A transformação que acontece na vida de uma criança que vem pra cá não é pequena. São mudanças no corpo e na alma. Há 5 anos, quando o projeto começou, a principal resposta pra pergunta o que você quer ser quando crescer era bandido. Hoje? Bom, hoje. Bombeiro. Trabalhar na aeronáutica. Pediatra. Médico. Por quê? Pra salvar as pessoas da Dengue. O centro começou com uma sala bem pequena. Hoje já são 180 vagas pra uma comunidade com sede de oportunidade. Pra muitos deles, se não fosse essa ação social, aí, religiosa, evangélica, talvez não tivessem acesso a esses programas, a esses serviços. 500 crianças esperam por uma chance de crescer no rumo do bem pelas mãos de quem vive na prática os ensinamentos de Jesus. No mundo de dimensões tão grandes, a gente vê que a gente pode proporcionar uma perspectiva de vida melhor pra uma pessoa. Fazendo tão pouco. Tão pouco. Elas têm certeza que elas podem ser alguém melhor. Tem uma passagem em Apocalipse que diz o seguinte, não mais ranger de dentes, não mais pranto nem dor. E aqui é lugar de fazer o quê? Lugar de gente feliz. Lugar de sorrir. Lugar de esperança. Que mais me motiva a viver assim. É um amigo que é louco comigo. Na reportagem de amanhã, o trabalho de evangélicos luteranos com quilombolas e índios guarani. Foram confirmados hoje mais quatro casos de gripe suína no Brasil. Três em São Paulo, um em Santa Catarina. Todos os pacientes estiveram nos Estados Unidos. Agora são 14 casos confirmados aqui no país. Oito pessoas já receberam alta. Sorocaba, Sudeste de São Paulo. Sede da TV Tem, afiliada da Rede Globo. 50 profissionais transmitem as notícias da região e do Jornal Nacional a 22 municípios. Foi assim num exame que impressionou os médicos. Um pedreiro tinha uma faca cravada na cabeça, em consequência de uma briga de bar. Ele foi operado e se recuperou bem. Jornal Nacional, outubro de 1996. A TV Tem, Sorocaba, também faz parte dos nossos 40 anos. Daqui a pouco, ameaças da Coreia do Norte fazem americanos e sul-coreanos elevarem o alerta militar. Abusos de trânsito com carros do Senado passarão a ser multados. A Polícia de São Paulo identificou hoje os responsáveis pelo desabamento do telhado da Igreja Renascer em Cristo, em janeiro. O local onde funcionava a igreja continua fechado, quatro meses depois do desabamento, que deixou nove mortos e mais de cem feridos. Hoje foi conhecida a conclusão das investigações. Com base no laudo da perícia, o inquérito policial acusa a direção da Igreja Renascer de conduta negligente. O laudo confirma que a Igreja Renascer reformou o teto em 1999, depois de vistoria do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O IPT aprovou a reforma, mas recomendou inspeções periódicas que não foram realizadas. O delegado lembra que em 2008 foi contratada uma empresa sem registro no Conselho Regional de Engenharia para substituição do telhado do prédio. E afirma que a igreja não tomou providências depois da queda de pedaços do forro, dias antes de tudo vir abaixo. A interpretação do mesmo laudo pelos advogados da Renascer é diferente. O laudo oriundo da perícia realizada pelo Instituto de Criminalística é muito preciso. Ele é conclusivo no sentido de isentar de responsabilidade a Igreja Renascer. Como a Igreja Renascer é presidida pelo deputado federal Geraldo Tenuta Filho, o bispo G do Democratas, o inquérito pode ser enviado ao Supremo Tribunal Federal. Os carros à disposição de senadores e de deputados chegam a levar quase mil multas em apenas um mês em Brasília. E até agora ninguém era multado. Mas isso deve mudar, como conta a repórter Giovanna Telles. Apenas um carro do gabinete de um senador foi flagrado quatro vezes em dez dias por ultrapassar o limite de velocidade. E há muitos outros casos. Só o DER e Departamento de Estradas de Rodagens registrou em janeiro 399 infrações de carros a serviço de senadores e deputados. Em fevereiro foram mais 901 flagrantes, quase todos por excesso de velocidade. Ninguém foi multado. Segundo o DETRAN, o Congresso tem 95 veículos com placas especiais, como esta, de bronze. É como se num único mês, cada carro tivesse cometido, em média, nove infrações. Nenhum carro com placa especial jamais foi multado. E não só os do Congresso. Outros 330 do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público Federal podiam desrespeitar as leis de trânsito tranquilamente, sem nenhuma punição. Para este analista de trânsito, não há justificativa técnica para que as multas não tenham sido cobradas. Hoje o sistema está todo informatizado. O RENAVAN possibilita que se monte um sistema e que se aplique a multa. Agora, politicamente, talvez não convenha que isso aconteça. A explicação do DETRAN é que até agora não existia um cadastro atualizado que relacionasse a placa especial à placa original do carro, que consta no Registro Nacional de Veículos, o RENAVAN. Nós identificamos isso agora há cerca de um mês. Reconhecemos a falha do lado do nosso DETRAN, que seremos o fiscalizador, deveríamos ter já visto isso antes. Mas, por enquanto, apenas os carros do Senado vão começar a ser multados. O DETRAN diz que até junho a lei vai valer para todos. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, admitiu hoje que recebeu auxílio moradia pago pelo Senado, mesmo tendo casa em Brasília e direito à residência oficial. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Sarney tinha negado anteriormente que recebia esse benefício e agora afirmou que vai devolver o dinheiro. Eu quero, inclusive, pedir desculpas a vocês todos pela informação errada que eu dei. Eu nunca pedi auxílio moradia e, por um equívoco, a partir do meio de 2008, me verificaram, me deram que realmente estavam depositando na minha conta auxílio moradia. Mas eu já mandei dizer que retirasse, porque eu nunca requeri e tinha a impressão de que nunca estava recebendo auxílio moradia. Segundo o terceiro secretário, o senador Monsanta, Sarney não era obrigado a fazer a devolução. Mas outros três senadores terão de devolver o auxílio moradia recebido irregularmente desde o ano passado. João Pedro, do PT do Amazonas, Cicero Lucena, do PSDB da Paraíba, e Gilberto Gouner, do Democratas de Mato Grosso, recebiam benefícios de R$ 3.800 por mês, mesmo morando de graça num apartamento funcional. Segundo a mesa do Senado, não houve má fé. Foi um erro administrativo. A Justiça Federal determinou o afastamento do cargo por 90 dias do governador de Rondônia, Ivo Cassol. O Ministério Público Federal alegou que o governador utilizou a estrutura da segurança pública do Estado para atrapalhar as investigações federais no processo sobre compra de votos nas eleições de 2006. O governador também responde a processo criminal no Supremo Tribunal Federal. Ivo Cassol entrou com um pedido de suspensão do afastamento no Superior Tribunal de Justiça. Passados dois anos desde o lançamento, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal concluiu 3% das obras anunciadas. Esse levantamento do PAC foi feito por uma ONG que acompanha os gastos com dinheiro público. Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Construção da plataforma P52. Quase 3 bilhões e meio de reais. Bahia de Guanabara, também Rio de Janeiro. 2 bilhões investidos pela Petrobras para erguer um terminal de gás natural. Essas obras fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento e foram concluídas dentro do prazo. O PAC completou dois anos com um orçamento de mais de 600 bilhões de reais. Mas as obras prontas não passam de 3% do total. As dificuldades fogem do controle do governo. Vão desde a burocracia para cumprimento de exigências da lei até a falta de condições de estados e municípios. O levantamento é do Contas Abertas, uma ONG que acompanha os gastos do governo. São vários os entraves, junto ao meio ambiente, questionamentos por áreas indígenas, recursos interpostos em licitações e paralisações determinadas pelo Tribunal de Contas. E também problemas até com estados e municípios na elaboração dos projetos. Foram analisadas 10.914 obras em todo o Brasil com base no cadastro oficial do PAC. A maioria ainda está no papel, 8.051, em fase de contratação, ação preparatória ou licitação. 2.544 estão em andamento e 319 concluídas. A maior parte em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. O líder do governo lembra que o prazo para a conclusão das grandes obras é 2014. Alguma dificuldade é compensada com esforço adicional, tanto que o governo está buscando linhas de financiamento exatamente para ampliar o ritmo das construtoras que estão operando no PAC. A Casa Civil afirmou que das quase 11 mil obras do PAC, 8.400 são nas áreas de saneamento e habitação e tiveram dificuldade de execução por parte de estados e municípios. Se elas forem excluídas do cálculo, o percentual de obras concluídas sobe para 11%. Ainda segundo a Casa Civil, um balanço mais atualizado da evolução das obras será divulgado na semana que vem. E o Ministério da Educação divulgou hoje como vai ser o Enem deste ano. Além de uma redação, os candidatos terão que fazer quatro provas. Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Os exames estão marcados para os dias 3 e 4 de outubro e as inscrições começam no dia 15 de junho apenas pela internet, na página do Ministério da Educação. Alunos das escolas particulares pagarão R$ 35,00 pela inscrição. Os resultados serão enviados pelos Correios a partir da segunda quinzena de janeiro de 2010. No relatório anual divulgado hoje, a organização Anistia Internacional afirma que apesar do desenvolvimento, as populações marginalizadas em países como México, Índia e Brasil continuam sem direito a condições de vida decentes. Segundo a Anistia, os projetos sociais do governo brasileiro ajudaram a reduzir disparidades. Mas a desigualdade na distribuição de riquezas ainda é uma das maiores da região. A Anistia Internacional afirma que a crise econômica é a principal ameaça aos direitos humanos no mundo. O presidente americano Barack Obama recebeu hoje pela primeira vez o líder palestino, Mahmoud Abbas. Na Casa Branca, Obama pediu ao presidente palestino que melhore o sistema de segurança dos territórios. Ao voltar a defender a criação de um Estado palestino, o presidente americano pediu que Israel pare de construir assentamentos na Cisjordânia. Mas o governo israelense afirmou que nada vai mudar até que um acordo de paz seja alcançado. Coreia do Sul e Estados Unidos elevaram nesta quinta-feira o alerta militar por causa das ameaças feitas pela Coreia do Norte. Quem conta é o correspondente na Ásia, Roberto Kovalik. O nível de alerta na fronteira das duas Coreias é o segundo mais alto, atrás apenas do que seria usado no caso de uma guerra. A partir de hoje, haverá mais militares e equipamentos, aviões de monitoramento e satélites espiões, de olho em cada movimento dos norte-coreanos. Principalmente nos navios que transitam na região. Segundo uma agência de notícias de Tóquio, o Japão e os Estados Unidos querem que o Conselho de Segurança da ONU autorize a interceptação de navios suspeitos de transportar armas. Um dos motivos para a insistência em inspecionar os navios é o temor de que a Coreia do Norte recorra ao contrabando para superar uma barreira tecnológica. Segundo especialistas, o país ainda não tem os equipamentos necessários, nem o conhecimento para instalar as bombas atômicas nos foguetes apontados para os vizinhos. Um jornal sul-coreano informou que os vizinhos do norte teriam instalado na fronteira 600 mísseis Scud, com 500 quilômetros de alcance, podendo atingir a Coreia do Sul. E 200 mísseis Hodong, com alcance de até 1.300 quilômetros, que podem chegar ao Japão. O porta-voz do Ministério de Defesa sul-coreano disse que espera a volta das negociações, mas que o país não vai tolerar provocações. Já a agência oficial de notícias da Coreia do Norte alertou que mesmo um incidente mínimo pode levar a um confronto nuclear. A seguir, cortes na seleção brasileira. E os clubes que se deram bem na Copa do Brasil e na Libertadores. Grêmio e Cruzeiro conseguiram resultados importantes pelas quartas de final da Libertadores. Ontem no Mineirão, escanteio para o Cruzeiro e Leonardo Silva abriu o placar contra o São Paulo. Depois da cabeçada de Dagoberto, Washington aproveitou o rebote e empatou. Aí Zé Carlos pegou de primeira e garantiu a vitória do Cruzeiro 2 a 1. O Grêmio jogou na capital da Venezuela contra o Caracas e começou perdendo o gol de Tichero. Fábio Santos deixou tudo igual, 1 a 1. Os jogos de volta serão no dia 17 de junho. Na Copa do Brasil, o Internacional e o Corinthians saíram em vantagem nas semifinais. No Maracanã, o Corinthians empatou com o Vasco em 1 a 1. Na próxima semana, no Pacaembu, um empate sem gols classificará o time paulista. A outra semifinal foi em Porto Alegre. O Internacional começou perdendo para o Coritiba, mas virou o placar para 3 a 1. Na capital paranaense, o Inter poderá perder por um gol de diferença. O zagueiro Alex, do Chelsea, e o meio-campo Anderson, do Manchester United, foram desconvocados da seleção brasileira para os próximos dois jogos das eliminatórias e a Copa das Confederações. Alex vai tratar de uma hérnia e Anderson vai operar o tornozelo. Eles serão substituídos por Miranda, do São Paulo, e Cleberson, do Flamengo. O Jornal Nacional termina aqui. Você terá outras notícias no Jornal da Globo depois de Força Tarefa. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. O Ministério Público investiga responsabilidades pelo desastre com a barragem que se rompeu no Piauí. Por que moradores foram autorizados a voltar para a área de risco? E o número de mortos chega a 6. O vice José Alencar começa nos Estados Unidos o tratamento novo contra o câncer. O deputado que se envolveu num acidente depois de beber renuncia ao mandato para não ser caçado. A Coreia volta a lançar míssel que provoca a reação da China. Na série sobre o trabalho social de igrejas evangélicas, os benefícios para descendentes de europeus, de índios e de escravos negros. Todas as equipes da Fórmula 1 se inscrevem para a temporada do ano que vem. E relíquias do futebol brasileiro ganham vida nova. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Chegou a 6 o número de mortos em consequência do estouro da barragem de algodões no Piauí. Desabrigados e desalojados somam quase 3 mil pessoas. A força da enxurrada que arrasou a região próxima à represa destruiu estradas e isolou parte do litoral do estado, como mostram os repórteres Amorim Neto e Magno Bonfim. A água da represa chegou com força a outras áreas da zona rural de Buriti dos Lopes a 100 quilômetros de distância. O número de pessoas prejudicadas é muito grande, é inculpável. Muitas pessoas doentes, muitas crianças, muitos inválidos, muitos animais, muita propriedade, muita casa caiu. A enxurrada também arrastou uma ponte e abriu duas crateras na BR-343 que liga Teresina a Parnaíba e Luiz Correia no litoral do estado. Para chegar a essas cidades por terra, agora, só pelo Maranhão ou pelo Ceará, o que aumenta o percurso em 200 quilômetros. As equipes de resgate encontram dificuldades para chegar aos locais onde antes existiam vilas e fazendas. Com a ajuda de outros agricultores, este homem conseguiu salvar seis pessoas. O Rio jogou esse pessoal para um lado e para outro. Nós achamos seis pessoas lá. Nós atravessamos a rua de ano, nadando, dentro do Piranji, fomos lá e conseguimos achar esse pessoal. Dois municípios estão sem luz elétrica e não se sabe quando isso vai ser resolvido, porque as linhas de transmissão precisam ser reconstruídas. Aqui em Cocal, somente a igreja, a prefeitura e o único hospital da cidade que recebe as vítimas da inundação contam com energia de geradores. Nas escolas que voltaram a servir de abrigos improvisados, além da falta de luz, centenas de famílias precisam de roupas, remédios e, principalmente, alimentos. Nós recebemos uma ajuda da capital e nós já terminamos de distribuir agora, mesmo à tarde. Eu gostaria de fazer um apelo agora às pessoas de todo o Brasil se sensibilizassem de mandar alimentos sobre tudo, né? Nos abrigos, muito sofrimento. Maria de Fátima Pereira perdeu a filha de 10 anos. A outra, de 16, está desaparecida. Não deu mais tempo eu fazer nada, nem ir atrás delas. As pessoas que perderam as casas, perderam o gado, perderam as coisas, perde mais com o tempo, pode conseguir de novo. O Ministério Público Federal no Piauí vai investigar o rompimento da barragem. Os procuradores também querem saber por que os moradores, que tinham sido retirados da área há 15 dias, foram autorizados a voltar na semana passada. Este agricultor perdeu a casa, mas tem motivos de sobra para estar aliviado. Quando percebeu que tinha algo errado com a barragem, dias atrás, levou a família para a casa de amigos, longe da área atingida. Era esperando arrebentar a qualquer hora, tudinho aí. E aí ninguém voltou. Era neste canto da barragem que ficava o Sangradouro, um ponto de escoamento do açude. Quando ele começou a transbordar, a água que passava para esse lado provocou uma erosão no solo. Foi o primeiro sinal de risco para os moradores, que chegaram a ser retirados, mas foram orientados a voltar para cá. Na ata da reunião realizada semana passada, por representantes do governo, do município de Cocal e dos Bombeiros, o engenheiro Luiz Hernani de Carvalho, consultor do governo do Piauí, descartou a possibilidade de rompimento da barragem e confirmou nesta entrevista que não havia risco para a população. Não existe nenhum perigo da barragem arrombada, absolutamente. Não tem nenhum perigo da barragem arrombada. Agora nós vamos fazer uma reunião técnica, para saber quais são as providências para minimizar os efeitos que estão ocorrendo na barragem. Ainda segundo a ata da reunião, mesmo depois do parecer do engenheiro, um capitão do Corpo de Bombeiro sugeriu a permanência das equipes no local. No momento da reunião, o capitão, ele é engenheiro e deu a opinião dele como engenheiro. Mas a presidente da empresa de gestão de recursos do Piauí discordou. A orientação que a gente tinha era seguir a posição da equipe técnica de engenharia responsável para avaliar a barragem. Na semana que vem, uma comissão do Conselho Regional de Engenharia vai analisar a barragem. Qualquer opinião atualmente seria apenas uma mera opinião que certamente não contribuiria muito. O certo é que os especialistas vão comparecer aqui e farão o trabalho que tem que ser feito. O Ministério Público já começou a investigar o caso e vai pedir ajuda aos peritos da Polícia Federal. É indispensável para que essas indagações, essas respostas que todos querem sejam respondidas. para a identificação de quais os fatores que concorreram para o rompimento da barragem. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, anunciou que vai criar uma comissão para investigar as causas da tragédia. Parte do volume de água que provocou esse rompimento da barragem no Piauí teve origem num estado vizinho. É o que mostra do Ceará. A repórter Aline Oliveira. Este é o rio Pirangi. Ele começa no município de Viçosa, no norte do Ceará, na nascente Águas Tranquilas. Mas ao longo de 60 quilômetros até chegar ao Piauí, o rio recebe vários afluentes. Ganha volume, principalmente agora por causa da chuva forte. Já no estado vizinho, nossa equipe encontrou famílias desoladas. Nós saímos logo quando fizemos a água, saímos, fomos embora, deixamos tudo, e a gente acabou tudo lá. Este mapa indica as chuvas registradas aqui no Ceará. A região onde fica o município de Viçosa, que faz divisa com Piauí, foi a que registrou o maior volume neste mês de maio. Foi mais que o dobro da média para este período. O aumento do nível das águas dos rios causou prejuízos e mortes. Desde o início do ano, 17 pessoas morreram no Ceará por causa das enchentes. Segundo os meteorologistas, a chuva vai continuar no estado durante o mês de junho. Vai ficar acima da média, mas de qualquer forma deve diminuir com relação aos meses anteriores. No Maranhão, a energia começou a voltar ao município de Trisidela do Vale. O comércio reabriu as portas, mas muitos moradores ainda estão em abrigos. A enchente no Maranhão foi a pior dos últimos 30 anos. 108 municípios ainda sofrem os efeitos da chuva. Povoados nos arredores de Arari estão isolados. As nuvens carregadas da zona de convergência intertropical vão ficar concentradas entre o Ceará e o Amapá neste sábado. Deve chover forte a qualquer hora do dia. Uma frente fria intensa vai se formar entre Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Os maiores volumes de chuva do país devem ocorrer no Oeste Gaúcho. Céu aberto na região central do país. Nas outras áreas, sol e pancadas de chuva. Mínima de 25 graus em Boa Vista. A máxima não passa de 19 em Curitiba. Uma onda de frio deve chegar ao Brasil no domingo. Os termômetros ficam em baixa até quinta-feira, no Sul, em parte do Sudeste, do Centro-Oeste e até no Norte, onde ocorre o fenômeno conhecido como friagem no Sul de Rondônia. Uma organização não governamental internacional apresentou hoje ao mundo inteiro previsões devastadoras sobre os efeitos dessas mudanças climáticas que atormentam o planeta. A poluição, principalmente a dos países ricos, foi identificada como a principal responsável por essa situação. É o que mostra de Paris a correspondente Sônia Brite. A temperatura média na Terra já subiu 0,7 grau nos últimos 100 anos e as mudanças climáticas matam 325 mil pessoas por ano. Em 2030, o aquecimento chegará a 2 graus, matando 600 mil. Hoje, os desastres naturais são responsáveis por uma em cada 10 mortes relacionadas às mudanças climáticas. As outras 9 são provocadas por doenças que se espalham com a degradação do ambiente, do tifo, que aparece depois das enchentes, à diarreia. 90% dos mortos estão nos países mais pobres, justamente os que emitem menos gases que provocam o aquecimento. Conclusões do relatório do Fórum Humanitário Global, presidido pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Hoje, os países africanos lançaram um apelo. Querem ajuda dos países ricos para se adaptarem ao clima que muda. E com o aval de 30 ganhadores do Prêmio Nobel, o Fórum alertou. 300 milhões de pessoas já sofrem, todos os anos, as consequências do aquecimento, perdendo suas casas ou meio de vida. Em 20 anos, o número vai dobrar, atingindo 10% da população da Terra. Ao dar uma face humana para o aquecimento global, o Fórum espera sensibilizar os países ricos para um acordo daqui a seis meses na Conferência Mundial sobre o Clima na Dinamarca. O novo tratado vai determinar quanto cada país deve reduzir nas emissões de gases para evitar que o aquecimento passe dos 2 graus. Acima disso, as consequências seriam ainda mais catastróficas. Goiânia, sede da TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, 59 profissionais levam as notícias da região e do Jornal Nacional a 88 municípios. Foi assim no acidente com o Césio 137. O material radioativo foi aberto e manuseado por diversas pessoas até que se soubesse que era altamente contagioso. Um dos símbolos da tragédia, a menina Leide das Neves ingeriu o pó azul e brilhante. Morreu um mês depois. O caixão pesava quase 700 quilos por ser chumbado e foi enterrado numa sepultura especial para evitar novas contaminações. Jornal Nacional, setembro e outubro de 1987. A TV Anhanguera também faz parte dos nossos 40 anos. Foram confirmados hoje mais dois casos de gripe suína no Brasil. Um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. O total agora é de 16 casos em todo o país. O Ministério da Saúde acompanha também 18 casos suspeitos e monitora ainda mais 20 pacientes. A seguir, o trabalho social de igrejas evangélicas. Os benefícios para descendentes de europeus, de índios e de escravos negros. Nesta semana, o Jornal Nacional está apresentando uma série especial de reportagens sobre a ação social de algumas de dezenas de igrejas evangélicas presentes no Brasil. A reportagem de hoje, a reportagem que encerra a série, Flávio Fachel e William Torgano mostram a atuação dos luteranos no Rio Grande do Sul, com descendentes de europeus, de negros escravos e de índios guaranis. Vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele esteja abençoando esse nosso encontro. Uma bênção que ecoa há 15 décadas nesta região de pequenas propriedades em São Lourenço do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eles são descendentes dos pomeranos, povo agricultor que vivia da própria terra na Europa, na região onde agora é a Alemanha. Hoje, a lavoura no Brasil multiplica sorrisos, mas nem sempre foi assim. A mesma terra que hoje vê prosperidade já foi testemunha de um modo de produção que empurrou os descendentes dos imigrantes para uma situação de dependência. Durante quatro gerações, eles plantaram para os patrões, venderam para atravessadores, perderam a relação de liberdade que tinham com a terra. Hoje, 150 anos depois, a fé que os acompanhou nos barcos, na grande travessia do Atlântico e que nunca foi esquecida, conseguiu começar a mudar essa história. Uma chegada cheia de esperança nas promessas de terra farta e de felicidade. Nas malas, carregavam o pouco que tinham. Os corações traziam uma fé em comum no Evangelho e na Igreja Luterana. As primeiras igrejas que chegaram no Brasil são igrejas que vieram a partir de grupos étnicos que foram trazidos para ocupar o lugar dos escravos. E esses grupos, eles se instalaram... Trazem suas crenças. Trazem suas crenças, criam as suas comunidades e as igrejas começam a se desenvolver. A Igreja Luterana surgiu no século XVI na Europa. Chegou ao Brasil com os pomeranos em 1824. Hoje, já são um milhão de fiéis em todo o país. Sua principal característica é acreditar que a salvação vem apenas pela fé e não como resultado de obras e boas ações. Mas isso não impede a forte ação social da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Rio Grande do Sul. A missão desse serviço foi justamente isso de resgatar essa fé e uma fé que tem que se articular com a vida das pessoas. Então, que se concretiza no jeito de se relacionar com a natureza. Com o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, a Igreja, de certa forma, devolveu aos fiéis a capacidade que os antepassados perderam de sobreviver da terra sem depender de ninguém. Foi Deus que fez. Isso aí, a natureza, foi Deus que fez em sete dias, em seis dias, o sétimo descansou e deixou para nós ela para trabalhar e ganhar o nosso sustento dela. Seu Romil vive na terra que já foi de seu pai, do avô e do bisavô. Nunca abandonou a leitura da Bíblia. Na lavoura, o resultado do que está aprendendo com os irmãos luteranos. Uma nova forma de produzir sem agrotóxico. se não fosse a igreja, a gente não estava nessa agroecologia também. E a produção é vendida direto para o consumidor na feira dos luteranos no centro de Pelotas. Está 1,20 quilos. Vantagem? O lucro de cada um não é dividido com mais ninguém. Mas o ganho maior para todos eles vem na esperança de ver a família continuar unida na fé e na terra dos antepassados. Agora eu sinto um orgulho muito grande de estar na lavoura e como eu sigo acompanhando. Eu acredito que daqui a 50 anos meus netos estão trabalhando aí. A igreja tem essa pretensão de criar condições para que as famílias tenham possibilidade de ter renda e de ter uma vida digna no meio rural. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E ainda sobra para ajudar a quem precisa. Depois do culto, moradores pobres da região recebem cestas de alimentos doadas pelos agregadores.